E aí, meus irmãos, aqui é mais um vídeo meu e dessa vez estamos aqui de volta no canal pra fazer mais um vídeo de Pokémon Masters e como vocês já devem estar sabendo, né, pra quem tá ligado aí no Pokémon Masters, eu cliquei aqui na mensagem sem querer, volta aqui, volta. E pra quem já está ligado no que está acontecendo, lançou a nova Champions Arena e com... Ah, no Champions Stadium, eu sempre confundo. E nela traz uma nova região, a primeira vez que aparece é a região aí de Unova, na região aqui no Champions Arena, antes a gente só tinha Kanto e Jotô, agora temos Unova, é direto pra Unova, tipo, pularam o Rowe e ensinou, tipo, do nada, não precisa dessas regiões, né. Vou fazer aqui, vou fazer um teste, tá, eu vou estar gravando cinco vídeos diferentes pra vocês, cada vídeo eu vou vencer um dos adversários do Champions Stadium e vou estar postando todos os vídeos na mesma hora, na mesma hora, então, se você quiser ver todos os vídeos, pode assistir ali, vou estar postando um de cada vez e vão ver e me digam nos comentários o que vocês acham, se vocês preferem cinco vídeos diferentes, comentando com mais calma cada um deles, ou se vocês preferem tudo num vídeo só, beleza? Esse começo aqui é igual pra todos os vídeos, então, né. Então, vamos lá agora pro desafio do primeiro desafiante aí da Champions Stadium. Como a gente tá aqui no level, ainda não vencemos, não fizemos com todos os tipos pra desbloquear o Master Mode, a gente vai estar jogando no modo Hard, né, que é o modo padrão aí, o modo normal aí, bem tranquilo de fazer. Então, vamos lá, vamos começar aqui contra o Grimsei, né, ele é fraco contra Pokémon do tipo Metal. Então, qual o time que eu vou estar utilizando? Eu vou estar usando um time bem diferenciado, não é esse aqui, eu vou até editar ele aqui com vocês agora. Agora, o Metagross é óbvio que vai estar no time, né, pô, não tem nem como escapar, mas eu vou estar usando de um jeito diferente pra tentar fazer o máximo de pontos, desbloquear logo o máximo de tipos possíveis, né. Então, eu vou estar usando a Meganium aqui como o tanker do time, na verdade. E o segundo membro do time vai ser... Deixa eu só eu achar ele aqui. É você mesmo. É o Plumeria, se eu não me engano o nome dele, né. Deixa eu até conferir. É a Salassi, né, Salassi, né. Por que ela? Porque ela tem um golpe de custo 1, que do jeito que foi gridado, e inclusive todas as grids que eu tenho nos meus pokémons, você pode olhar aqui em cima, arroba Pokémon Masters 3K, acho que eu escrevi certo, lá tem todas as grids que eu também fiz, tá, então é as mesmas grids. Então, se você quiser ver alguma grid de algum pokémon meu, que seja já 3, 5 ou superior, Pokémon Masters 3K aqui em cima, vocês podem conferir todas as grids aí que eu estou utilizando, né. E essa grid dele, do level 1, que é do golpe dele de nível 1, que é desse golpe aqui, ó, Smog, que custa 1 barrinha, ela tem a chance de dar Poison, só que eu também adicionei na grid, ela tem chance de dar Flint, então ela pode Flintar e dar Poison. Então é muito, muito interessante, é muito bom, porque você vai gastando 1 barrinha só e é muito rápido você vai botando. Fora ela tem Move Gauls de bônus, né, então tipo, ela acelera a carregar a barrinha, então o Metagross pode bater com o golpe forte dele, e ela bate com 1 ainda dando Flint e Poison, que é muito, muito interessante, né, por isso que eu gosto bastante desse combo dos dois. E como o Metagross está com 6 estrelas EX, vai ser bem interessante pra gente ver o poderio que ele vai gerar em cima aí do time adversário, né. O jogo está sem som, não sei porquê, o cabo era pra estar pegando o som do jogo, mas enfim, eu canto pra vocês. Não, brincadeira, não vou cantar não. Deixa eu só ajeitar isso aqui, que eu acho que está muito perto do meu rosto, né. Opa, baixei aqui, beleza, EX ATEC, vamos botar aqui, vamos dar um Dairy Hit All, vamos já dando os buffs. Ô louco, o Tiranitar aí veio nervoso. Aí eu não contava com essa não. Eu não contava com esse dano forte no Tiranitar não, velho. Meu Deus, acho que ficou meio baixo aqui o áudio. Beleza, ó, já vamos dar um Smog, torcer pra dar uma... Vamos dar um Sun Inside Up. Beleza, agora a gente vai segurar e... Ai, ai, matou. Aí não foi legal não, hein. Vamos dar mais um golpe aqui, beleza. Aí, ó, flinchou, mas não deu o Poison, mas beleza. Beleza, já vamos dar aqui o Sync Grid. Vamos de novo, ó. Eita, caraca, aqui eu acho que a gente vai passar um perrengue, hein. Vou ter que mudar o time. Ah, acho que não vai dar de boa não, hein. Vamos ver. Boa, não, vai dar de boa sim. Vai dar, eu esqueci. Aí, ó, vai só dar... É só dar... Aí, Poison. Aí, Poison e Flint, é aquilo que eu falei, ó. Enquanto isso, o Metagross aqui vai batendo com o Iron Hand, ó. Beleza, ó. Vai dar de boa. É, foi só o começo ali que assustou um pouquinho. Se o Metagross tankar esse Sync Move dele aí, já era, velho. Já era, ó. A gente vai carregando. Carrega muito rápido o Sync Move aí com esse Smog. Beleza, o Metagross tankou. A gente tá praticamente vencendo o jogo. É só chegar aqui agora no... Eu vou até dar, ó. Aqui, ó. Vou dar Bullet Punch agora. Pra até ir mais ligeiro. Beleza, ó. Já era. Eita, não matou o T-Rentaur. Não tem problema, ó. O T-Rentaur foi embora agora. A gente vai dar um Iron Head ali. Já era. E já vamos dar aqui, ó. Um Bullet Punch. E aí, também já era. Antes do Sneasel atacar. Beleza. Foi, entre aspas, tranquilo. Só sobrou o Metagross, porque ele tá em 6.3x. A Meganion não foi tão tanker quanto eu achei que ela seria. Eu não esperava. Eu não tinha visto os times dos oponentes, né? Eu não vi ainda. Eu não esperava que o... Ia ser um T-Rentaur ia vir tão forte pra cima da Meganion, né? Mas aí, passamos com três tipos já. Então, vamos agora pro próximo adversário, que é num próximo vídeo, né?